Já que nós estamos falando de Paranaíba, né, o pessoal está falando de Paranaíba, deixa eu acionar então, Alex Santos, porque por lá um posto de combustível foi autuado por tanques sem licença ambiental. Alex Santos. Olá, e um posto de combustível de Paranaíba, na BR-158, foi autuado no último sábado em 15 mil reais por aumentar tanques de abastecimento sem licença ambiental. De acordo com a PMA, a Polícia Militar Ambiental foi feita uma fiscalização na empresa no dia 22 de abril e perceberam a instalação de mais tanques. O proprietário foi notificado com prazo para apresentar a licença de atividade. O gerente do posto apresentou a documentação ambiental para a atividade de revenda e abastecimento de combustível válida até o dia 6 de abril de 2023 para a capacidade de armazenamento total de 60 metros cúbicos, sendo 15 metros cúbicos de gasolina, 30 metros cúbicos de óleo diesel, 15 metros cúbicos de etanol, comportado em dois tanques subterrâneos, além também da ampliação de mais um. Entretanto, o documento havia sido protocolado no município no dia 25 de abril e ainda precisava de vistoria. A obra acabou sendo interditada e a empresa, com domicílio jurídico aqui em Paranaíba, foi autuada administrativamente. Os responsáveis ainda poderão responder por crime de ampliar a atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental e também prevê pena de um ano a seis meses de detenção.